Oi, bem-vindo ao canal Brasilingo, onde os brasileiros e os gringos podem se encontrar e aprender juntos sobre a cultura e idioma dos Estados Unidos e do Brasil. Meu nome é Amanda, eu sou americana e quando eu tinha 13 anos eu fui para o Brasil para ajudar um orfanato. Foi nessa experiência que eu fiquei apaixonada pelo tudo sobre o Brasil. A cultura, a língua, a comida, as pessoas muito amigáveis. E eu decidi que eu queria aprender a falar português. Eu nunca tinha professora, eu só estudei sozinha com muita paixão e agora faz 12 anos que estou falando essa língua muito linda. E agora hoje em dia eu sou casada com um brasileiro do Rio de Janeiro e temos uma filha que estamos ensinando ela a falar ambos português e inglês. Então seja bem-vindo, dá uma olhada nesse canal, você vai encontrar vídeos com dicas culturais, você vai encontrar vídeos com dicas de idiomas e também você vai encontrar vídeos sobre viagem. Então fique à vontade, eu espero que você se inscreva e vira parte da nossa família Brasilingo. Até breve, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho